CAPÍTULO 848, REI DOS CINCO VENENOS TRADUÇÃO DO COAN REVISÃO É de Padrim. Enquanto os artistas marciais presentes olhavam para o céu empoeirado cheio de pó de pedra, o olhar de todos se arregalou, chocados e sem palavras. A lança perfurou os dois movimentos de rei Aksha, bem como seu corpo. Não apenas isso, mas havia tanto poder sobrando que a lança havia disparado através de uma montanha, criando um enorme túnel através dela e uma nuvem de poeira encheu o céu. Apenas que tipo de força bizarra era essa? Esta era uma arma-tesouro que foi lançada. Tinha uma quantidade extremamente limitada de verdadeira essência dentro dela. E olhando para a rei Aksha no chão novamente, mesmo que ele tenha desconsiderado todos os custos para transformar seu corpo com técnicas do caminho demoníaco, fazendo com que ele fosse tão resistente quanto um tesouro de grau celestial de nível baixo, ele ainda foi dilacerado por aquele tiro, como se ele tivesse sido esquartejado em pedaços. A morte do rei Aksha foi muito repentina. Muitos dos artistas marciais com cultivo inferior nem sequer tiveram tempo de reagir. Toda a batalha durou apenas alguns piscares de olhos. Aquele rei Aksha que poderia estar classificado em 200 lugar no mandato do céu e poderia competir com um mestre entre 1.700.180 lugar por causa de suas várias transformações, na verdade foi morto instantaneamente pela lança de Limming. E esta lança foi arremessada. Durante todo esse processo, nem mesmo a bainha das vestes de Limming foi tocada. Ele havia consumido apenas uma quantidade insignificante de força e de verdadeira essência. A disparidade foi muito grande. Isso é realmente surpreendente, o lendário espírito de batalha de nível prata, é mais forte do que eu imaginava. No grande navio de Jade, a fada Bai Shui Feng suspirou devido à emoção. Ela estava com uma inveja extrema com relação a este tipo de força. Ah, pequena Shui, você tem apenas 2.000 anos de idade. Uma vez que você refinar sua vontade um pouco mais, talvez você consiga alcançá-lo. Perto de fada Bai Shui Feng, o ancião da boa fortuna sorria gentilmente. A piada do sênior é muito engraçada. Esta júnior só compreendeu o espírito de batalha no reino mar divino. Eu realmente não tenho talento neste aspecto. Na minha vida, se eu puder alcançar o pequeno sucesso do nível bronze, ou com sorte o grande sucesso, isso já será um golpe de sorte para mim. Quanto à perfeição do nível bronze ou o lendário nível prata, esta júnior não se atreve a pensar sobre isso. Fada Bai Shui Feng sorriu enquanto falava. Embora suas palavras fossem humildes, ela não muito distante da realidade. Era muito difícil cultivar um espírito de batalha. Ah, não se subestime. Mas realmente, esse pequeno garoto Lilangé é verdadeiramente um talento raro presenteado pelo céu. Não só ele tem um espírito de batalha de nível prata, mas seu entendimento sobre os conceitos e as leis também são surpreendentes. Além do poder naquela lança de agora a pouco, a razão pela qual foi capaz de atingir o Rei Aksha foi porque ela continha o conceito do Tempó. Para ele fundir o misterioso e evasivo conceito do Tempó em uma lança que deixou sua mão, isso é realmente incomum. Quando uma arma deixava a mão, havia muitas desvantagens. Não apenas a trajetória poderia ser prevista e esquivada, como também o conceito e as leis derramadas no interior também seriam prejudicadas. A lança de Liming fez com que o fluxo do tempo em torno do Rei Aksha diminuísse por um breve momento, mas já era tempo suficiente para matá-lo. A lança que ele atirou foi rápida demais. A fada Bai Shuifeng podia ver claramente a admiração e interesse no rosto do Ancião da Boa Fortuna, fazendo com que sua mente se agitasse. Poderia ser que o Ancião da Boa Fortuna estava pensando em abrigar-lhe em Lanjan ou mesmo recebê-lo como um discípulo? Se isso fosse verdade, então realmente não havia nada que o Reino Divino de Azura pudesse fazer mais com ele. Tinha que se saber que a força do Ancião da Boa Fortuna facilmente superava qualquer potência do Reino Mar Divino dentro do Reino Divino de Azura. O Palácio Divino de Azura possuía uma grande formação de matriz ancestral, de modo que o Ancião da Boa Fortuna não conseguiria abrir caminho, mas fora disso, de 80 a 90% das potências do Reino Mar Divino no Reino Divino de Azura não seriam capazes de escapar do Ancião da Boa Fortuna. A fada Bai Shuifeng veio do clã Bai, então ela ficou muito feliz em ver alguém que não veio dos quatro reinos divinos se tornar o mais alto sob os céus. O nascimento desse tipo de potência afetaria a estabilidade da região central do continente da Queda do Céu, criando uma chance para o clã de sua família se beneficiar. É claro que, se o Ancião da Boa Fortuna estivesse realmente pretendendo proteger Lin Lange, ser capaz de formar boas relações com ele através do Ancião da Boa Fortuna era ainda melhor. Conforme a fada Bai Shuifeng tinha todos os tipos de pequenos pensamentos em sua mente, a expressão de Situbunã tornou-se sombria como um poço sem fundo. Ele pessoalmente transformara esse Rei Aksha há mais de mil anos e agora ele fora derrotado tão facilmente. Este maldito Rei Aksha não tinha sido capaz de tocar a bainha das roupas de Lin Ming. Ele queria retirar a alma de Lin Ming e refinar sua medula, mas agora seus planos haviam sofrido um revés atrás do outro. As sobrancelhas de Situa o Tian se enrugaram juntas. Para garantir a absoluta vitória de 100%, ele já havia organizado um bom número de pessoas para lutar contra Lin Ming e desgastá-lo nessa batalha contínua. Mas agora, aquela marionete assassina que tinha custado uma enorme quantidade de riquezas para ser criada foi realmente morta por um único ataque de lança. Em comparação, Lin Ming nem parecia estar nem um pouco cansado. Isso causou uma súbita sensação de desconforto em seu coração. Cada marionete assassina era uma grande riqueza do seu reino divino. Embora tivessem uma origem profunda, eles ainda não podiam se dar ao luxo de consumir recursos como esse. Foi por isso que Lin Ming desejou ao matar Rei Aksha com absoluta superioridade. Embora sua resistência fosse monstruosa, ele ainda não acreditava que pudesse passar por um número ilimitado de oponentes nessa batalha contínua. Ele queria que o reino divino de Azura sentisse medo, ele queria que todos os artistas marciais nas etapas da destruição da vida que entrassem na arena sentissem medo. Medo a ponto de eles não mais se atreverem a tentar desgastar sua resistência. Como seria possível que uma lança longa arremessada possa ser tão poderosa? Se Tubo não arranjeu os dentes. Ele havia considerado o poder da lança longa originado do espírito de batalha de nível prata. Ele não tinha considerado a força do corpo de Lin Ming. Se um espírito de batalha de nível prata já é tão forte, então apenas os céus saberão quanto o espírito de batalha desta pequena besta irá crescer, uma vez que ele avançar para o reino mar divino. Esta pequena besta absolutamente não pode viver. Situi-o se ecoou do lado. Neste momento, situi-o e deu um passo à frente. Ela disse suavemente, sua majestade, por favor, permita-me lutar com ele. Uma marionete assassina comum simplesmente não é oponente de Lin Langean. E eu não desejo usar um método tão desonroso para consumir sua força. Eu gostaria de lutar contra Lin Langean em uma batalha na qual ambos estão em nossos estados de pico. Apenas essa vitória será capaz de esculpir a fé da vitória em meu coração e me ajudar a estabelecer as bases para atacar um limite superior no futuro. Espero que sua majestade me conceda isso. Situi-o e os outros tinham sido capazes de ver tudo claramente de dentro do barco velocidade divinã. Suas palavras foram preenchidas com uma firme confiança e determinação. Com seu cultivo na sétima etapa da destruição da vida, assim como seu Dante a extremo violeta, ela não sentia que a força atual que Lin Ming exibia era uma ameaça para ela. Claro, ela também adivinhou que Lin Ming não tinha mostrado sua força total ainda. Para poder lutar contra o tal talento eternamente raro, ela estava realmente ansiosa por isso. Sendo um gênio e consequentemente orgulhosa e arrogante, Situi-o e o e o e não queria usar uma batalha continua de atrito para vencer. Ganhar assim não passava de uma espécie de insulto para ela. Situa-o e o Tianfranziu atesta ao ouvir as palavras de Situi-o e o e. Ele lentamente e claramente disse, Eauiui, está quase certo que você se tornará a sucessora do trono imperial do meu reino divino de Azura. Cada palavra que você fala, cada ação que você toma, tudo isso está relacionado ao futuro do meu reino divino de Azura. Sua vida agora não pertence mais a você. O reino divino de Azura treinou você, gastando incontáveis recursos para fazer isso e ainda assim você quer se engajar na sua chamada batalha justa e usar o futuro do reino divino de Azura e sua própria vida como uma aposta. Você sabe que preço teremos que pagar se perdermos essa batalha. As palavras de Situ Aotian ficaram mais altas e mais severas enquanto ele falava. Embora ele não acreditasse que Liming pudesse derrotar o Situ Aoiui, era melhor ter cuidado. Se Situ Aoiui fosse perecer aqui, então isso era absolutamente uma perda, grande ao ponto de ser mensurável, que o reino divino de Azura não poderia pagar. O reino divino de Azura possuía várias potências do reino mar divino. Mas, a verdade era que o maior fator que influenciava a força de um reino divino não era o número de potências do reino mar divino, mas a maior potência do reino mar divino que possuía. A razão pela qual o reino divino da forja sublime e o reino divino das nove fornalhas poderiam estar em frente ao reino divino de Azura e ao reino divino das sete estrelas era porque o reino divino da forja sublime tinha seu grande tio imperial e o reino divino das nove fornalhas o seu imperiador divino. Ambos eram existências perto de serem os mais altos sob os céus. Embora se Tu Aotia tivesse usado o título de mais alto sob os céus para encorajar-se Tu Aoiu, ele não tinha nenhuma esperança de que ela realmente se tornaria a mais alta sob os céus. Isso era simplesmente um objetivo muito irrealista, a menos que ela conseguisse encontrar alguma chance de sorte inacreditável. Mas ela tinha esperanças de se tornar alguém próxima de ser o mais alto sob os céus. Quando isso acontecesse, o reino divino de Azura subiria em status mais uma vez e eles seriam capazes de obter uma porção maior dos recursos do Mar dos Milagres. A vida de Si Tu Aoiu valia mais que dois anciãos supremos do reino mar divino. Para não mencionar, se eles perderam essa batalha e não conseguiram matar Li Ming, então seria difícil suportar o preço que eles teriam que pagar no futuro. Se Sua Majestade E Aoiu estava errada. Embora ela não estivesse convencida em seu coração, se Tu Aoiu só podia obedecer. Continue enviando as marionetes assassinas. Tudo que economizamos é para um dia como esse. Independentemente disso, uma guerra nacional não entrará em erupção tão cedo. Comparado com o preço em perder esta batalha, alguns marionetes não são nada. Se Tu Bonan cerrou os dentes. Até mesmo um leão tinha que usar sua força total para capturar um coelho. Nesta batalha, eles já haviam planejado usar suas marionetes assassinas e, em seguida, os eruditos imperiais, a fim de garantir a vitória absoluta. O Unp, ele pode não ter se machucado, mas aquele poderoso ataque agora poderia ter sido alguma habilidade marcial especial. Ele deve ter usado muita força com ela. Desta vez vamos trazer uma marionete mais forte. Eu quero ver quanto tempo essa pequena fera pode durar. O poder por trás da lança de Li Ming era extraordinário demais. Situ Yoxin não acreditava que Li Ming tivesse facilmente atirado naquela lança. Como eles já tinham depositado suas cartas, Situ Yoxin não recuaria. Ela prometeu continuar até o fim e consumir o máximo possível de força de Li Ming. Rei dos Cinco Venenos, vá! Situ Bonan ordenou. Sim. O Rei dos Cinco Venenos era um homem magro e velho, com o rosto pálido, todo coberto de manchas da idade. Quando um artista marcial se dedicava à destruição da vida, eles simplesmente não teriam manchas da idade. Mas, essas manchas da idade no Rei dos Cinco Venenos foram deixadas para trás por venenos. Seu corpo inteiro era simplesmente um recipiente gigante de veneno. No palco da arena, a lança de Li Ming já havia sido recuperada por um diácono do clã abandonado por Deus. A resistência dessa lança vermelha alcançara o nível de um tesouro de grau celestial de nível alto. Não havia absolutamente nenhuma preocupação de que ele iria danificá-la. Nesse período de tempo, Li Ming já havia aberto o portão da curá e restaurado completamente toda a força e verdadeira essência que ele havia consumido, atingindo sua condição máxima novamente. A quantidade de energia que ele consumiu não foi muita para começar. O Rei dos Cinco Venenos e Li Ming estavam a várias milhas de distância um do outro. Para um mortal, uma distância tão comprida faria com que seu oponente parecesse do tamanho de um pequeno feijão à sua vista. Mas para um artista marcial, essa distância era apenas uma curta corrida. E esse tempo de corrida era para dar ao Rei dos Cinco Venenos algum espaço para reagir. Ele obviamente temia aquele estranho golpe de lança que Li Ming havia lançado agora. Se o Rei dos Cinco Venenos fosse atingido por aquela lança, ele não acreditou que tivesse alguma chance de sobreviver. Revolvendo rapidamente a sua verdadeira essência, Rei dos Cinco Venenos pegou rapidamente várias bandeiras negras e utilizou uma matriz venenosa. Como um mestre proficiente tanto em venenos como em matrizes, ele poderia exibir sua maior força de combate combinando os dois. Permanecendo nessa formação de matriz, ele podia atacar e defender. Quando Li Ming viu os movimentos extremamente cautelosos do Rei dos Cinco Venenos, ele sorriu. Será que esse velho realmente achou que ele estava seguro? Eu não sei o resto, o Conradinho